Este grave acidente aconteceu nesta manhã de terça-feira na PR-280, trecho entre Pato Branco e Mariópolis. Infelizmente, duas mulheres que estavam no Fluence morreram ainda no local. Informações dão conta que são duas profissionais da saúde que atuam na região. No carro havia ainda um outro ocupante, este levado com ferimentos graves ao hospital. Seria um médico, que também atua aqui na nossa região. No I-X35, duas pessoas ficaram feridas. A colisão envolveu este Fluence e este I-X35. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender as vítimas. Chegando no local, aqui nos deparamos com três vítimas. Duas estão sendo atendidas aqui pela nossa equipe da ambulância do Corpo de Bombeiros. E uma, que é do veículo que transitava no sentido Mariópolis, a Pato Branco, aqui está sendo atendida pela equipe do SAMU. Infelizmente, no veículo de Palmas, placa de Palmas, a gente apurou ali preliminarmente. Temos duas vítimas, código 4, infelizmente em óbito. Já foi atestado pelo médico do SAMU ali. A batida pegou, infelizmente, bem onde elas estavam, do lado dos caroneiros ali. E, infelizmente, duas vítimas em óbito. E o condutor desse veículo está sendo atendido, né? Felimentos ali considerados já de preocupação, né? Código 2, a gente fala. Lesão em tórax, né? Membro superior também. Está sendo atendido pela equipe do SAMU e vai ser encaminhado para o atendimento médico. Gente, eu acho que vai ser encaminhado para o atendimento médico. Obrigado.